Olha que condomínio maravilhoso, olha que vista fantástica, nessa casa aqui na quadra A, na melhor posição do clube, olha essa vista dela, tem aquelas coisinhas em cima ali que eu não sei, eu não lembro o nome, aquelas folhinhas de madeira ali, uns folhões de madeira gigante que a gente vai acessar e vai mostrar pra você agora. Olha só o clube que fantástico, esse é o melhor condomínio do litoral, é o Enseada Lagos Park e essa é uma das melhores casas à venda aqui, é uma casa nova, nunca habitada, nunca ninguém morou nela, ela tá à venda, o valor atualizado tá aqui embaixo na descrição, acompanha a data do vídeo que talvez já tenha atualizado, tá bom? Tem que sempre conferir, me mandar uma mensagem pra conferir, que de repente o vídeo é antigo e talvez o preço já mudou, isso pode acontecer, a gente não fica toda semana vindo aqui no YouTube e trocando os preços na descrição e atualiza, que sobe muito, valoriza muito, se você não comprou aqui na praia ainda, você não tem a real noção do quanto valoriza. Por que que valoriza, abençoado? Por que que valoriza? Por que aqui as casas e os imóveis, todo mundo quer, o Brasil não, o Rio Grande do Sul todo compra aqui. Eu tô trovando e não tô nem falando das imagens, né? Olha a posição que a gente tá, na melhor posição do condomínio, uma piscina de concreto linda demais, próximo ao clube, com uma vista fantástica, um lago lindo. Eu falei em outro vídeo de outra casa aqui, que essa posição, por estar próximo do clube, é mais valorizado dos terrenos, eles são mais bem valorizados, mais desejados. Por que? Porque é um clube que tem movimentação, mas não tem barulho, é tranquilo, super, super tranquilo, a gente vendeu a casa do lado, tá? Nós vendemos a casa do lado dessa, então tem a mesma posição, até mais pro lado do clube, e ele não reclama, vendemos as duas, um em cada lado, ele não reclama de nada de barulho. Ó, temos uma cervejeira, temos uma adega, temos uma super geladeira, que eu vou te entregar cheinha de bebida e de carne, eu garanto pra você. A cozinha, a cozinha ela tá ao mesmo tempo que tá junto, ela também tá separada, tá vendo? Olha essa bela janela na frente da cozinha, que dá muita claridade. Mulher reclama muito, que eu sei, porque lá em casa é assim, reclama muito de não ter claridade na cozinha, e ela tem uma super janela, o projeto foi conceituado pensando nisso, ó, olha ali, olha a luz entrando direto, olha que maravilhoso. Logo à frente a gente tem mais um espaço, que é uma dependência com banheiro, tá vendo? Como se fosse uma suíte. Vai trazer a sogra, ó a sogra, não, a sogra merece um lugar melhor, né? Coloca, não coloca ela aqui, coitado. Dá uma suíte, aquelas com vista pra, com banheira, de hidro, com vista pro lago, ela merece, ela te deu a joia mais rara que você tem que é a sua amada esposa, a sua amada mulher. Estamos aqui acessando novamente a parte do living, pra que você possa olhar, olha como ele é espaçoso, olha aquela parte superior lá, com bastante iluminação, aquele, o teto da casa, ele é todo, deixa eu falar pra você aqui, ó, ele é todo em concreto. Lindo, né? Estamos acessando já o, a suíte, não, o lavabo, o lavabo, foi lá pra baixo que perdiu a sequência do vídeo. Estamos no lavabo da casa, essa é a nossa gloriosa suíte, olha que legal aquela janela lá, janela em L de frente pra casa. Essa é a suíte de terra, pra quem não pode subir, pra quem não gosta de escada, ou não pode estar todo dia subindo escada, tem uma bela de uma suíte de terra. E o pessoal coloca a suíte de terra pequena, aqui não, aqui no Enseada, como os terrenos são grandes, sobe, sobe aí, como os terrenos são grandes, a gente tem a possibilidade de fazer uma suíte de terra como essa aí, bem espaçosa, com roupeiro, com bastante espaço, com um banheiro grande, ó, aqui ó. Aqui em cima a gente tem um espaço de um home office, que pode ser esse escritóriozinho aqui, também como, como é que é o nome? Esqueci, depois eu vou lembrar. Estar íntimo, estar íntimo é o nome. Já estamos na suíte superior da frente, temos duas suítes superiores pra frente e duas suítes superiores pro lago. Olha que legal esses revestimentos, cada banheiro tem um revestimento, esse aqui é um tipo de ladrilho meio retrô, né? E ainda fez aquela curvinha na frente da casa da fachada, que ficou arredondado, deu mais esse estilo retrô, ficou muito bonito. Então a escolha do azulejo combinou com o corte da parede do box, né? Aqui tem um espaço que você pode colocar umas plantas, tá vendo? Aqueles negocinhos que eu falei que era fininho, ó, o tamanhão que é de madeira, tá vendo? É, que dá o acabamento da fachada e também tem uma função de reduzir um pouco a incidência do sol da tarde, que é excelente, mas às vezes demais, não é tão bom. Então elas ficam essas folhas assim na diagonal, que contribuem com o aspecto visual que a gente tava olhando e também com uma pequena redução da incidência direta de sol. Aqui o estar íntimo, tá aqui o belo estar íntimo. O estar íntimo aqui vocês sabem, né? Quer olhar uma coisa e outro quer olhar outra? Vem pra cá, olha a TV, vai estudar, vai trabalhar nesse home office. Tá vendo que bacana? O home office foi muito utilizado da pandemia pra cá e veio pra ficar, né? Cada vez mais as pessoas que podem estão trabalhando em casa. Inclusive aqui no Enseada tem muita família que veio morar na pandemia e não foi embora mais. Não foi embora mais, só foi lá cuidar da casa que tem na sua cidade e acaba morando aqui quase que permanentemente, quase que o tempo todo. Tem um split instalado, tem tudo, tem tudo. Dentro desse condomínio tem uma conveniência, tem um restaurante, ele tem uma van que leva pra praia na alta temporada, tem um suporte na praia, tem vida, tem muitas famílias que moram aqui. Olha que legal que ficou esse corredor aéreo aqui com esse parapeito em vidro, onde você acompanha a vista do living, da sala maravilhosa. Essa decoração eu gosto porque é uma decoração que não é tão socada de coisa, sabe? Ela é bem clean, bem leve, mas ao mesmo tempo muito linda e de muito bom gosto. Mais uma suíte, percebe que as esquadrias são em PVC, é claro, são pretas. São também automatizadas. Uma casa nesse padrão tem que ter, não pode deixar de ter esquadrias automatizadas. Olha o teto que eu te falei, aquelas palmeirinhas lá na frente, um jardim lá. Olha o teto todo em concreto aparente. Em concreto aparente é muito lindo, né? Eu tenho uma história de concreto aparente que eu paguei um micão. Aqui, uma suíte fantástica de frente pro lago. Um closet com uma vista do lago também fantástica. Viu que lindo? Ó, pra cá tem um super banheiro. Olha o tamanho desse banheiro. Meu Deus, que banheirão. Olha que legal, com dois espelhos meio ovalados, duas cubas, as torneiras pretas foscas. A banheira, não, a banheira, a banheira tá sem vista quase, tá quase sem... Olha, não tem vista da banheira, é ruim. Não, não, repara na vista da banheira. Meu Deus, que coisa mais linda. Imagina uma banheira dessa com uma vista dessa. E essa bela suíte tem essa bela e fantástica vista para o lago principal do Enseada, para o clube do Enseada. Tá vendo que fantástico, que maravilhoso? Agradeço a você que esteve até agora, olhando essa casa maravilhosa comigo. Eu peço que se você não deu like, você deu like agora, você curta agora esse vídeo, você se inscreva no nosso canal. Ajude, a gente estava batendo mil inscritos na data de hoje que a gente postou o vídeo. E o YouTube é difícil de atingir inscritos, é devagarinho, mas agora a gente vai chegar lá. Estamos com uma sequência grande de 15 vídeos que virão nos próximos dias. Vamos subir e mostrar mais um pouco desse condomínio maravilhoso. Dessa vista, olha as famílias curtindo, olha que bacana, olha que momento maravilhoso. Você tem que viver isso, você tem que curtir isso, você tem que estar aqui para isso. Me manda uma mensagem, que eu estou online agora e eu te trago para conhecer essas casas maravilhosas, nesses condomínios fantásticos aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul. Tchau, tchau.